Música Olá, boa tarde! Que bom que você está aí para a gente passear mais uma vez no Rota do Sol, hein? O lugar que vamos levar você hoje é muito legal. Ele encanta por sua história, suas paisagens e por sua gente. Nós vamos para Cananeia, a última cidade do litoral sul do estado de São Paulo, na divisa com o Paraná. Música Vamos passear por suas ruas estreitas de casinhas coloridas. Vamos ver a orla com os barcos de pesca e de passeio. Vamos andar no trenzinho turístico, ver a fêmea de tubarão branco que foi capturada nessas águas na década de 90 e que está no Museu da Cidade. Música A igreja, erguida em 1577, virou fortim e defendeu Cananeia das muitas invasões do século XVI. A capela não tem janelas, mas dá para ver ainda as seteiras, vendas para esconder o armamento. E no programa, é claro, tem comida caseira e caissara, porque essa é a herança dos pouco mais de 12 mil habitantes que vivem tanto nas duas maiores ilhas, a do Cardoso e a de Cananeia, quanto na parte continental da cidade. Venha com a gente, então, para fazer mais este passeio do Rota do Sol. Na cidade de Cananeia, encontramos muitas paisagens que nem essa. A 250 quilômetros de São Paulo, no extremo sul do estado, encontramos todas essas imagens. Um encanto de cidade, desde o seu centro histórico, até suas praias e ilhas, que ainda preservam um jeito todo natural, como se não tivessem sido descobertas. Música Cananeia tem muitas áreas protegidas. É formada por muitas ilhas, transformadas em parque estadual, como a Ilha do Cardoso. Quase todas as vezes em que fomos para lá, tivemos a companhia deles. Música Grupos de golfinhos ficam aqui nas áreas abrigadas, ao lado dos filhotes. A espécie Botocinza fez esse lugar, entre a Ilha Cumprida e a Ilha do Cardoso, ganhar o nome de Bahia dos Golfinhos. As águas quentes e protegidas do estuário servem de berçário natural. A região onde está Cananeia é considerada, por especialistas em ecoturismo, como um dos melhores roteiros ecológicos do Brasil. Cananeia faz parte do Lagamar, complexo estuarino tombado como patrimônio natural da humanidade pela Unesco. Mas nosso passeio desta vez foi na região central da cidade, onde as construções baixas e coloridas ainda lembram a Cananeia da época da colonização do Brasil. Música Cananeia tem em torno de 12 mil moradores e mais de 40 hotéis e pousadas. Isso porque na alta temporada a cidade fica com muito movimento. Vem gente de várias regiões do estado de São Paulo, da Baixada Santista. Agora, se você prefere um pouco mais de tranquilidade, essa é a época certa, a baixa temporada, para você passear pela cidade, conversar com os moradores e entrar em contato com a cultura caissara. Uma ótima maneira para você fazer isso é se hospedar, por exemplo, em um desses lugares aqui tradicionais, onde os donos são nascidos na cidade. E tem muitas histórias para contar. E é isso que a gente vai fazer agora, saborear o Café Caissara, enquanto eu conheço a história desse pessoal que está aqui. Eu vou conversar com a Creuza e com o Pedro. São caissaras legítimos. Prazer, tudo bem? Tudo bom? Eu já soube que vocês prepararam aqui o Café da Manhã Caissara e normalmente é assim que vocês recebem os visitantes? Ah, sim. Acho que não só hospedagem, como café da manhã é um negócio que conta muito na hospedagem, né? E faz parte. Faz parte. Então a gente procura, sei lá, colocar coisas aqui da região, né? Que geralmente a gente usa, que é o Cuscusa, o Bola de Mandioca. Creuza e Pedro são irmãos. Nasceram na ilha do Cardoso. Aliás, o sobrenome deles é Cardoso. São descendentes da primeira família de portugueses que se estabeleceu na ilha e deu nome ao lugar. A gente não sabe quem que foi o meu primeiro Cardoso, assim, o último que faleceu foi o meu avô, né? O Cassiano que foi o último, mas... O que eles te contavam? Os seus antepassados. Então, na verdade, todos moravam lá na ilha, né? Não moravam aqui. Era muito difícil pra vir pra cidade, tinha que ser tudo na canoa, ou a vela, ou a remo, né? Demava três, quatro horas pra chegar até aqui. Qual é a distância hoje? Não é tão longe, tipo assim, dá seis, sete quilômetros, mas por você ter que atravessar uma baía, né? E às vezes dava vento, tempestade, assim, então de canoa, naquela época, quatro, cinco horas pra chegar aqui, né? Você falou que tem documentos bem antigos da ocupação. É, tem documentos de mil oitocentos e pouco, assim, né? Que já o povo já tava lá. Que o povo já tava lá, mas bem antes disso eu já tava lá, né? Quem que sabe explicar pra mim o que que tem nesse café da manhã? A Crença? Pode ser, ela explica melhor. Você tem ali, chama cuscuz de arroz. Cuscuz de arroz. Esse é muito gostoso. Você já comeu? Eu acho que já provei ali numa festa em Itanhaém, que é uma festa tradicional. Tradicional também. Tem os bolinhos, assim, né? Os bolinhos caixada, né? O que mais que tem? Aqui é o cuscuz de camarão. Isso tem no café da manhã pros hóspedes? Isso tem pros hóspedes, isso. Tem? Tem muda, tem coisas que não tem aqui, mas tem coisas diferentes, mas sempre voltado a essa culinária caixada. E vem mais gente de onde? De São Paulo ou da Baixada Santista? São Paulo, vem, agora tá vindo mais da Baixada Santista. Vem de São Paulo, do exterior, vem bastante também, né? Que gosta, mas a Baixada, de dois anos pra cá, aumentou muito, assim, muito. Devido, talvez, sei lá, o aumento de turista lá também ficar muito lotado, as pessoas de lá acabam vindo pra cá pra achar um lugar mais tranquilo, né? Então, trocam uma praia pela outra. E de estrangeiros, o que você já recebeu? Ah, olha, de mais ou menos 20 países, mais ou menos, ou mais, assim. É, é mais italiano, argentino, americano, holandês, vem muito pra cá. Essa é a sua mãe, então? Essa é a minha mãe. Como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Holandina. Dona Holandina foi a senhora que ensinou a fazer esse bolo aí de mandioca, esse aqui, ó. Nossa, tá uma delícia, vou comer até outro. Na pousada, ao lado de Dona Holandina, dos filhos dela, Creuza e Pedro, e da mulher dele, e da filhinha Maísa, a mais nova descendente da família Cardoso, saboreamos o café caissara. Dona Holandina até tentou me ensinar a fazer o bolo de mandioca. Eu mexidinho, ponho a mandioca ralada, crua, ralada. Ah, a mandioca vai crua? Ah, vai crua, ralada, aí você põe o fermento e põe a crada. Eu não sei fazer, não vou aprender, eu vou vir aqui como eu sou, porque tá uma delícia. Foi um prazer, quando eu vou fazer com o meu bolinho. Um bolinho bom. Bolinho ótimo e papo melhor ainda. Mas era hora de partir para conhecer mais sobre essa cidade. Obrigada. Igualmente. Obrigada. Obrigada a você. Vou pegar o trenzinho, obrigada. Ah, prazer com isso. Pelo bolo, pelo nada. Um bom passeio para você. Obrigada. Obrigada. Aí, ó, a Cardoso mais nova da família. Tchau, tchau. Obrigada. Agora vou lá, olha, tá aqui? Já aqui fora o trenzinho que a gente vai pegar para fazer um passeio, conhecer um pouco da história aqui de Cananeia. Agora eu vou passear com a Cristiane. Oi, Cristiane. Oi, Cristiane. Oi, Cristiane. Prazer. Tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda, Ana. Tudo bem? Nós vamos fazer um passeio aqui pelo Centrinho Histórico para você mostrar a cidade para a gente. É isso? Isso. A Cananeia tem um centro histórico muito bonito, uma história antiga, rica em fatos. Então, eu vou te mostrar a parte dela. Já desse casaril aqui que a gente está saindo, já tem muita história, né? Porque o centrinho é todo assim, com essas construções coloridas, umas calçadas diferentes. Isso. Essas construções, né, fazem parte do casaril do período colonial e aí você pode observar que as calçadas, elas têm uns níveis diferentes, né? Isso por conta que na época das charretes, as mulheres precisavam descer no mesmo nível da casa por conta dos seus vestidos longos. Ah, essa aqui, por exemplo, é isso? Ah, quem morava aqui tinha charrete, então. Tem alguém que tem charrete aí? Ainda não? Não, ninguém mais tem charrete. Posso subir aqui para mostrar? Você sabia que você mora numa casa em que antigamente as moças desciam aqui para não se machucar ou não acontecer nada? Elas desciam já direto para a charrete? Aqui, esse nível aqui? Vai vendo que quanto mais a rua vai abaixando, maior aumenta o nível da calçada. Eu já estou já pegando aqui o exemplo da sua casa aqui. Tudo bom? Eu tenho que fazer isso. Tudo bem? Prazer. Eu moro até agora. Ah, vocês moravam em Santos? Ou em que lugar de Santos? Na... Na Vucuderaú. Na Vucuderaú. Conhecem eles lá da Vucuderaújo, aí da Vucuderaújo em Santos, só podem visitar. Eles moram aqui no número 51 dessa rua, qual é a rua? Tristão Lobo. Tristão Lobo. O seu... Evaldo. Seu Evaldo e a Rose. Muito prazer em conhecê-las, viu? Eu vou pegar o trenzinho, que o trenzinho está me esperando ali. Vamos lá, Cristiane. Tchau, vou fazer um passeio. Parabéns, tá? Pela escolha que vocês fizeram, né? Mudar de vida e viver a aposentadoria de forma mais tranquila. Tchau, tchau. O trenzinho segue pelas ruas centrais de Cananeia, enquanto Cristiane nos conta sobre a origem das construções do período colonial. Elas são tombadas, tem três níveis de tombamento, né? Mas, assim, a necessidade de manter... tem que se manter a fachada das casas, né? Mas muitas pessoas, às vezes, elas não moram na cidade, então as fachadas, elas acabam ruindo com o tempo, e quando a pessoa volta, já perdeu-se a fachada original, e eles acabam restaurando as casas nos modelos modernos de construção. Você pode ver que a nossa rua é bem estreita, né? Porque as ruas... Essa Cristão Lobo é a rua mais antiga de Cananeia, onde tem o maior patrimônio colonial, da arquitetura colonial de Cananeia, né? Então é uma rua só, e onde tem a maior parte das casas do período colonial, nessa alvenaria de Berbigão. E a gente vai agora conhecer a igreja que virou uma fortificação, né? Para defender a cidade de Cananeia das invasões. Isso mesmo. Tem muita coisa para mostrar ainda, no próximo bloco. Até já! Tchau! 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 Tchau!